Bom, mais uma vez, muito obrigado, Pera, pelo seu carinho, pela sua preferência de trazer todo esse pessoal aqui para o nosso hotel. Eu sei que tem alguns que estão em outro hotel, mas eu convido vocês para que da próxima vez venham ficar aqui com a gente. Nosso ambiente é humilde, mas tem muito carinho, muita atenção. Nós estamos fazendo algumas modificações aí, algumas melhorias, eu gostaria que vocês usufruíssem disso aqui. Da próxima vez que vocês vierem e outras vezes, tá certo? Uma boa viagem a todos, que Deus abençoe e acima dos nossos laços comerciais, tenho todos vocês como meus amigos no coração. Um beijo no coração de cada um e até a próxima, se Deus quiser. Outubro, né, Vera? Outubro, ela estará de volta, vocês poderão vir também com ela novamente. Obrigado, felicidade. É com Deus.